Bárbara Lábrea, samba brava, mas isso é uma caixa de casa Menina debochada, ponta pro combate, menina debochada Ponta pro combate, seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Vou pra ser cobiçada, ela faz coisas abissuras Balança o peito, chaca-buma, balança o peito Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Mas isso é uma caixa de casa, com bárbara lábre Menina debochada, ponta pro combate, menina debochada Vou pra ser cobiçada, com bárbara lábre Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, vou pra ser cobiçada, ela faz coisas abissuras Pra ser cobiçada, ela faz coisas abissuras Balança o peito, chaca-buma, balança o peito Jaca-buma, 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 balança o peito Transcrição e Legendas Pedro Negri